Bom dia, salve, salve, amigos e inscritos do canal Rafa Lopes. É, acordei com uma notícia que, pra mim, é super agradável nessa manhã, de sábado, dia 9 de julho de 2021. O técnico Cordero Ceni caiu, foi demitido nessa madrugada, o Flamengo anunciou. E, pro jogo contra a Sheppcoense, Maurício assume, internamente, até a vinda do próximo técnico, eu acredito que seja ele, o Renato Gaúcho. Valeu, rapaziada, tamo junto.